Como se livrar do bombardeio de anúncios que a Xiaomi envia para os nossos celulares? É isso que você vai aprender hoje no TecAlerta, galera. E olha só, me arrisco a dizer que desativando esses serviços, você vai ganhar até um pouquinho mais de bateria, hein? Se liga aí. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao TecAlerta. É isso mesmo. Quem nunca se deparou com a propaganda aleatória da Xiaomi que atire a primeira pedra, hein, pessoal? Então hoje, bora desabilitar esse serviço que é chato pra caramba e muitas vezes de anúncios aleatórios que a gente nunca vai baixar na vida. O que você vai fazer logo de cara, pessoal? É deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal com o sino ativado porque senão não vai funcionar e você vai assistir propaganda da Xiaomi até quando você estiver dormindo, hein? Próximo passo agora, pessoal. Entra aqui em configurações. Olha só, configurações. Procura aqui por senhas de segurança. Desce até autorização e revogação. Você vai desativar esse serviço aqui, pessoal, MSA. MSA é uma sigla que quer dizer MIUI Service Edge. A Xiaomi não quer que você saiba que isso existe porque ela ganha dinheiro enviando informações de propaganda pra você. Então, desabilita e pode ser que você precise desativar mais de uma vez, tá? Então, meu tá revogando aqui a autorização. Vamos ver aqui. Desativado. Próximo passo agora, galera. Ainda em senha de segurança, você vai entrar aqui em privacidade. Volta aqui, ó. Privacidade. Procura aqui por serviços de anúncio. Vem aqui. Desativou. Beleza? Ainda em privacidade. Só que agora, pessoal, a gente vai entrar aqui em configurações e privacidade. Olha só. Aqui, ó. Entrou aqui. Você vai descer aqui em anúncios, né, pessoal? E é aqui que o Google coleta os seus dados de anúncio, tá? Pode ser que o seu esteja ativado aqui. Então, você vem aqui, ó. Você vai desativar. Pronto. Desativado, você não vai mais receber propagandas da Google, né? Propagandas personalizadas. Próximo passo agora, pessoal, é utilizar o AppVault. AppVault quase ninguém usa, mas é um serviço de feed que a própria Xiaomi, a própria MIUI, manda pra você. Tem jogos, tem notícias, enfim. Bora desabilitar de ir lá agora também. Você vai entrar aqui, ó. Vai puxar pro ladinho. Configurações. Você vai entrar aqui, pessoal, sobre o AppVault. E vai desativar. Próximo passo agora, galera, você vai entrar no Mi Browser. Mi Browser, pra quem usa, né? Pouca gente usa. Entra aqui em configurações, né? Você vai estar aqui nessa arinha aqui do bonequinho personalizado. Vem aqui, pessoal. Olha só. Configurações. Depois disso, você vai procurar aqui, olha só, pessoal, privacidade e segurança. Aqui, ó. Privacidade e segurança. E você vai aqui, desce mais um pouquinho, serviços personalizados. Pronto. Desativado. Próximo aplicativo agora, galera, é o Mi Security. Entra aqui no Mi Security. Você vai entrar em configurações. Depois disso, galera, procura aqui, receber recomendações. Você vai desabilitar. Beleza? Seguindo agora, nós temos o aplicativo de temas. Entra aqui em temas. Vai entrar aqui no seu bonequinho. Agora em configurações. Depois disso, pessoal, olha só, desabilita as recomendações. Ainda seguindo com vários aplicativos que a Xiaomi manda propaganda pra gente, você vai entrar aqui em file manager, né? Arquivos. Os arquivos você vai entrar aqui nessas três listrinhas aqui. Selecionou. Pessoal, você vai entrar agora aqui em configurações. E agora aqui, olha só, temos várias opções aqui, galera. Olha só quantas opções pra gente. Você vai entrar aqui agora em sobre. E aqui, você ativa recomendações. Próximo passo pra gente se livrar das propagandas é entrar aqui agora no música, né? Pouca gente usa esse serviço de música da Xiaomi. Eu mesmo não uso, mas muita gente usa aí. Entra aqui em música. Você vai entrar aqui, galera. Olha só, configurações. Aqui, ó. Configurações. Você vai procurar aqui. Olha quanta coisa tem, galera. Muita informação, né? Fala aí pra mim. Entra aqui em configurações avançadas. Depois disso, galera, você desce um pouquinho, vem pra cá e olha só, mostrar anúncios. Você tira mostrar anúncios e desabilita também serviço de conteúdo online. Beleza? Vamos desativar. Próximo passo agora é o Mi Video. Pra quem usa o Mi Video também, é só você desativar do mesmo jeitinho. Olha só. Entra aqui nas três listrinhas. Configurações. Aqui, galera. Isso. Desabilitar. Recomendações personalizadas. Beleza. Feito isso, tranquilo. Já nos livramos de uma boa parte de anúncios necessários no nosso telefone. Próximo passo agora, galera. Um aplicativo que a gente nem imagina que manda propaganda pra gente. É o Download. Entra nele. Aperta as três bolinhas. Configurações. Mostrar conteúdo recomendado. Desativou aqui. Vai aparecer essa mensagem aqui dizendo que você não vai mais receber recomendações. Enfim. Tudo pra você não desabilitar o serviço de anúncio, pessoal. E é assim que você se livra desse bombardeio de anúncios que a Xiaomi manda pra você. Se você gostou, deixa eu ficar sabendo, ó. Me dá um like. Se inscreve no canal com o sininho ativado. Pra outros vídeos como esse, mais dicas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, galera. Vem fazer parte dessa comunidade junto em busca dos 90 mil inscritos, hein. Se você tiver Instagram, me segue lá também. O link do meu perfil vai estar na descrição. Porque eu vou ficando por aqui. E você, livre de propaganda da Xiaomi, fica até aqui. Fica alerta. Falou, galera.